Para evitar polêmicas como na votação em regime de urgência, que alterou os valores da planta genérica e as alíquotas do IPTU, o vereador Otto Luiz Quintino Júnior, do PRB, propôs um projeto de lei ordinária. O PLO nº 208, de 2017, dispõe sobre a obrigatoriedade de audiência pública para o reajuste da base de cálculo e alíquota dos tributos municipais. O texto tramita nas comissões do Legislativo. Ele também é para a segurança do cidadão, do Legislativo e do Executivo, para que o que ocorreu no pedido de urgência do prefeito Valnei Mastoni, do Executivo, não ocorra mais. Para não ser aquela pressão do povo de não ter participado, não ter sido consultado. As entidades também não foram consultadas. Várias entidades encaminharam ofícios para a Câmara. Então, isso é o que eu falo. É uma segurança para todos nós. Esse é o meu objetivo com este projeto que eu apresentei. Ele agora está em análise, então vamos aguardar a análise da casa, da comissão, e eu espero que ele passe. E vai ser, eu acho, uma grande vitória ao Legislativo. De acordo com o texto, o Poder Executivo fica obrigado, antes de determinar o reajuste de base de cálculo e alíquota dos tributos municipais, a realizar audiência pública sobre o assunto. Seria um momento para explicar possíveis mudanças e promover o debate com a sociedade. Não só aumento de tributo, eu acho que qualquer assunto polêmico deveria ser debatido com a sociedade de forma geral, tanto com os representantes, como a OAB e tudo mais, mas com a população mesmo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.